Essa é mais uma que tá tocando em todos os paredões E só quem sabe vai cantar comigo Bota na pegada de vaqueiro E ela vem de jeito bem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vaqueiro cama Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olha maldoso, muito perigoso Eu viajo nela, ela sabe fazer gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo E ela vem de jeito bem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vaqueiro cama Ela é diferente, muito seduzente Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olha maldoso, muito perigoso Sabe que eu viajo nesse lobezinho gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eita meninas são no forrozão de vaquejada